Como dizia um mestre, até o mais valente dos homens chora, e como chora. É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que lhe ama vai embora É, é, tanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens chora É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que lhe ama vai embora É, tanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens chora Diz que faz, acontece Que não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto Maltrata a mulher amada Quando ela se lhe vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens chora como criança Como é que vai fazer? Tem que chorar Tem que chorar É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que lhe ama vai embora É, tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens chora É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que lhe ama vai embora É, tanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens chora Diz que faz, acontece Diz que faz, acontece Que não tem medo de nada E levanta a voz, fala alto Maltrata a mulher amada Quando ela se lhe vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens chora como criança Canta cem por cento Esse homenagem é cem por cento Ao grande mestre, bebido do pau É muito bom assim, canta, canta É muito bom assim, canta, canta